O tema que vamos ouvir em seguida chama-se Lena e Rosa e quem toca é a banda da Guarda Municipal de Lisboa. A Guarda Municipal de Lisboa A primeira banda a aparecer foi a da Guarda Real da Polícia que existiu entre 1813 e 1833. Mais tarde dará origem à da Guarda Municipal que aqui estamos a ouvir e que vai durar entre 1834 e 1910 e posteriormente à da Guarda Republicana que é a partir de 1910. A Guarda Municipal de Lisboa 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 Outro artigo falava que estavam impedidos de entrar em determinadas casas. Todo músico que não quisesse mais tocar na banda seria obrigado a avisar com um mês de antecedência. Os outros artigos referiam-se aos deveres do mestre da banda. O tema que vamos ouvir em seguida chama-se Pá de Catre e é também tocada pela banda da Guarda Municipal de Lisboa. No final do século XVIII, em Portugal, os grupos musicais existentes eram os músicos dos corpos militares, os músicos da Real Câmara e os músicos das Reais Cavalariças. A Câmara e os músicos das Reais Cavalariças. A Câmara e os músicos das Reais Cavalariças. As bandas militares tinham cerca de 25 elementos. O Pá de Catre, que aqui estamos a ouvir, é um termo francês usado para identificar uma dança de balé para quatro pessoas. Em 1815, não só havia já os regimentos de Infantaria e Guarda Real da Polícia, mas sim 12 batalhões de caçadores. Vamos agora ouvir o hino do batalhão de caçadores número 5, ele que foi formado durante a Guerra Peninsular, portanto, em 1808, para expulsar os franceses de Portugal. A Câmara e Guarda Real da Polícia, portanto, em 1815, ele que foi formado durante a Guerra Peninsular, portanto, em 1816, ele que foi formado para o futebol. Os homens recortados para este batalhão de caçadores número 5, pertenciam todos à Veja. A Câmara e Guarda Real da Polícia, portanto, em 1816, ele que foi formado para o futebol. A Câmara e Guarda Real da Polícia, portanto, em 1816, ele que foi formado para o futebol. A Câmara e Guarda Real da Polícia, portanto, em 1816, ele que foi formado durante a Guerra Peninsular, portanto, em 1816, ele que foi formado para o futebol. A Câmara e Guarda Real da Polícia, portanto, em 1816, ele que foi formado para o futebol. e incluindo malabaristas japoneses, como se pode observar na imprensa da época. A quase totalidade das atuações dos artistas eram feitas em 15 salas de teatro, tanto em Lisboa como no Porto. A maioria das companhias espanholas que vinham para Portugal eram de ou Preta, ou Opera, ou então de Zvezuelas. As zarzuelas eram atuações teatrais com música que antigamente serviam para entreter os reis de Espanha quando eles iam de férias de verão para o Palácio de Zarzuela, por isso o nome de Zarzuela. Aqui estamos a ouvir Sevillana nº 2 de António Pozo, um disco ainda em gramofone que pertence à minha coleção de discos. Conjuntamente com o cantor havia também um grupo de baile que eu fazia a curiografia da canção. As companhias podiam igualmente trazer malabaristas e também fazer espetáculos equestres e nesse caso quando tinha uma grande aceitação por parte do público em vez de teatros, construíam enormes tendas para os espectadores verem. Música 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 Essa palavra tem dois quatro meses, tem dois quatro meses, tem dois quatro meses de primavera.